Eu tenho 23 anos de idade e eu estava envolvida com um boy, no qual eu estava apegada a ele, mas eu não queria nada sério. Com o tempo, comecei a perceber que nós estávamos nos vendo com muita frequência, mais vezes, conversando direto, então decidimos ser sinceros um com o outro e tentar conversar, entender o que estava acontecendo. A gente falou o sentimento do outro, mas decidimos que não iríamos assumir algo de imediato. Só que depois dessa conversa, se caso a gente sentisse que estava rolando um clima a mais, a gente poderia sentar e ter essa conversa novamente, mas que a gente ia ficando e ver o que dava com o tempo. Aí ele pegou e se mudou, alugou um apartamento para um pouco mais longe da minha casa e logo me disse que gostaria de continuar comigo, que a gente continuasse ficando, se vendo próximos. Eu aceitei. Só que aí a gente começou a ficar bem mais próximos, porque toda semana, pelo menos um, às vezes dois dias na semana, eu ia dormir com ele, passava o dia com ele, a gente ficava juntos. Ele era um cara legal, ele me apoiava em tudo, ele me ouvia, eu ouvia ele, né? Era uma parceria, o sentimento foi crescendo, foi ficando uma coisa recíproca, verdadeiro, ele me tratava como uma princesa, ele era um cara proativo, ele acordava, fazia café da manhã, sabe? Ele era um cara muito massa de estar perto dele. Quando nós percebemos, nós já tínhamos um ano e quatro meses assim, rolando assim, sabe? Meio que estávamos juntos, mas sem oficializar, entendeu? Aí beleza, o tempo estava passando, um final de semana, nós saímos e fizemos uma viagem incrível. Foi uma viagem incrível, nossa, muito bom. Dois dias depois que nós voltamos dessa viagem, ele me mandou uma mensagem, uma mensagem no meu telefone, falando que nós estávamos muito próximos, que a gente estava parecendo casal e que era melhor a gente, né, dar um time pra gente não se machucar, não machucar um ao outro. E eu fiquei, nossa, muito magoada com essa atitude dele, mas eu também decidi respeitar a decisão dele, né? Beleza, se ele quer dar um tempo, está sentindo que está muito próximo, que está rolando algo, né? Porque de fato estava começando a rolar algo entre a gente, um ano, quatro meses depois, né? Foi beleza, fiquei bem magoada com tudo isso. Uma semana depois, ele vem atrás de mim e aí a gente acaba voltando a ficar. E nessa, a gente ficou, tipo, não chove, não molha, sabe? Fica, não fica, gosta, não gosta, não assume, não decide o que que está rolando. E aí, ficou nesse clima. Dois meses seguidos, assim, nesse clima. Um dia, a gente conversando e tal, eu vou e descubro que estava grávida. Eu virei pra ele e contei. Quando eu contei pra ele que eu descobri que estava grávida, que eu estava esperando um filho dele, ele virou pra mim e falou assim, impossível, de mim não é, porque eu sou infértil. Só que naquele momento que ele falou isso, aí eu falei assim, não é não, você não é infértil não, porque eu tô grávida e eu sei muito bem quem é o pai, porque eu sei muito bem com quem eu fico e eu sei que ele é seu. E quando ele percebeu que a forma, né, a potência da voz dele, da forma que ele quis se impor de que ele era infértil, eu usei o mesmo tom pra falar pra ele que ele não era. Porque eu sabia muito bem que foi ele que me engravidou, né? Eu sabia muito bem com quem que eu tinha relação sexual e eu ficava só com ele, entendeu? Eu tava ficando como se eu fosse a namorada. Então, e naquele momento, ele propôs de nós fazermos um aborto do bebê. Nossa, aquilo foi mais um baque na minha alma, porque, tipo assim, o quê? O cara que eu admirava, que me apoiava em tudo, tá querendo matar um filho, tipo, não fazia sentido nenhuma aquela situação. E quando ele viu que eu não aceitaria, que eu não ia aceitar aquilo, que eu ia continuar com a ideia de ter a criança assim, que eu não ia tirar o bebê, ele virou pra mim e falou, então você vai ter que me dar o DNA. E eu virei pra ele e falei, que beleza, que se esse era o problema, tá bom. Que eu fazia, ou sim, um exame de DNA, eu tinha certeza de que era filho. E aí ele vem com o segundo baque, né? Ou o terceiro, né? Que o primeiro foi terminar sem a gente nem ter começado. Depois falar do aborto. E aí o terceiro baque, que foi pra mim a gota d'água, ele me contar que ele tinha namorada. E que ele estava praticamente morando com a namorada. E que ele precisava de um tempo pra contar pra ela que ele teria um bebê. Explicar pra ela toda essa situação. E simplesmente não quis saber. Hoje, eu estou grávida cinco meses. E ele, infelizmente, não me ajuda com nada, não me apoia com nada. Todo o respeito, amor, admiração, o carinho que eu tinha por ele sumiu. Eu pensei que ele era uma pessoa legal, uma pessoa que eu podia confiar. E, sinceramente, não posso. E eu tenho aqui buscado todos os dias proteger a minha filha energeticamente, dar pra ela tudo que eu puder dar. E deixar bem claro que ele me engravidou e simplesmente me abandonou depois. Oi, Maquettes! A falta de responsabilidade paterna é uma coisa que deve ser trabalhada no psicológico do ser humano desde a infância, né? A obrigação em se responsabilizar por um filho tem que ser colocada dentro de um diálogo dentro da tua casa desde a infância, né? Sim, se você engravidar, namora, não namora, fica, não fica, foi uma noite, foi uma vida inteira, assume, porque é teu, veio de dentro de você, tem um propósito pra tua vida, né? Infelizmente, tem muitas pessoas que não incentivam positivamente os pais. E mesmo sendo muito bem incentivado, esse cara ainda consegue ter um desvio de caráter tão grande ao ponto de falar que é infértil, a ponto de propor um aborto e depois que ele pede o DNA e conta a verdade. Ou seja, ele colocou o relacionamento dele, né? A mulher com quem ele estava em cima e à frente de um filho. E sinceramente, pra esta criança, quando ela crescer, né? E ela se desenvolver, com certeza ela vai ter que saber lidar com esses bloqueios que ela recebeu ainda dentro da barriga da mãe. Porque assim, gente, um bebê, ele tem o poder de receber uma rejeição de dentro da barriga, né? E quando ela nasce, ela já nasce com um sentimento que é difícil de explicar. Mas, é... A gente deseja, sim, que você que está grávida, né? Eu te convido a você conhecer a meditação guiada para gestantes. Faça a meditação guiada, né? Trabalhe o teu psicológico. Porque essa meditação, ela faz uma conexão tão profunda de lá de dentro da cocriação do teu filho, da mente, do desenvolvimento, do corpinho dele, da mãozinha que está saindo, da costelinha que está nascendo dentro de você. Você traz toda uma carga energética positiva para dentro de você, fazendo com que essa criança não sofra tanto impacto quando ela vier ao mundo externo. Eu fiz muito isso com o meu filho, porque na minha gestação tinha muitas pessoas que me provocavam, que se metiam muito na minha vida, que dava muito palpite, muita opinião. E eu sempre sentia o impacto emocional. Então, para não deixar isso ir para o meu filho, porque eu sabia que ia, eu fazia essas sessões de meditação, de terapia, de reiki, para conseguir fazer com que eu criasse uma barreira espiritual e meu filho recebesse toda a positividade do mundo. E depois que o meu filho nasceu, meu Deus, ele recebe um amor, um carinho, assim, todo mundo apaixonado por ele, né? Não que foi por conta das minhas meditações, mas sim porque o tempo passa e as coisas se resolvem, pessoas se arrependem, né? O pai pode querer virar atrás depois. E você tem que ter essa maturidade e entender que ele te rejeitou, rejeitou a criança dentro da tua barriga, mas ele é o pai eterno. E infelizmente, se quando ela nascer ele quiser ter proximidade, não é um direito seu, é um direito dela, né? Então é muito importante você ter esses exercícios, trabalhar o teu psicológico para você não deixar com que as tuas emoções te controlem, com que as tuas emoções controlem a tua filha e direcione ela no caminho de raiva, de rancor, de mágoa, para lodear o pai dela, para lodear... Não, entendeu? Não criar isso dentro da cabeça dela porque isso vai ser doente para ela. Você está intoxicando ela de sentimentos que ela nunca sentiu, né? E você vai trazer esse primeiro impacto. E quando ela sentir isso, ela ter você como acolhimento, né? Ela poder vir desabafar com você e você duplicar o seu amor em cima dela, né? Então ter amor dentro dessa situação é primordial. Não deixem com que a rejeição e a negatividade de um pai, né? Seja o abandono de um pai, seja o abandono que você também vai passar para a tua filha, né? Cria um bloqueio, uma barreira e cria um ambiente de amor. Porque se você aceitou essa criança, com certeza você está pronta para amá-la, né? E muita prosperidade na sua vida. Se você também já passou por isso, né? Já foi rejeitada na gestação e não sabe lidar também com o perdão, não sabe lidar com várias coisas, Me manda sua história para a gente contar aqui no canal. Curta, comenta, compartilha, se inscreva, um beijo. E até o próximo vídeo. Oi, meu nome é Raíssa e eu moro no interior de São Paulo, em Itapira. Bom, minha história começa quando eu ainda era bem pequenininha. Minha mãe descobriu que eu tinha problemas respiratórios. E ela e a minha avó tinham que me levar toda semana para o hospital, vivia internada, saía, ficava internada de novo. Era bem complicada a minha situação. E nessa época, o meu pai simplesmente abandonou a minha mãe. Eu sei de algumas coisas porque os parentes, família, me conta. Porque eu era muito pequena, não lembro. Só que, quando eu cheguei ali nos meus quatro anos de idade, a minha mãe se apaixonou por um rapaz e foi morar com ele. Sim, em menos de um mês ela foi morar com um cara. O problema era que o cara, ele não aceitava. Ele não gostava de mim. Então, a minha mãe teve que me deixar com a minha avó, né? E a partir dali, quem me criou foi a minha avó e o parceiro dela. Tá, tudo bem. Minha avó me criou com muito amor e carinho. Ela estava em todas as minhas apresentações de escola. Ela sempre estava na plateia, me aplaudindo de pé. Sorria e chorava comigo, sabe? E a minha mãe, às vezes, ia lá me visitar, levava algum presente. Ou até ficava comigo até da hora de eu ir para a escola, sabe? O fato é que ela era muito agressiva, grossa, bruta. Às vezes ela me batia, sabe? Puxava meu cabelo, me dava uns beliscão. Principalmente quando ela estava do lado do marido dela. Mas, como eu tinha minha avó, aquilo me mantinha forte, sabe? Mantinha bem. Não me preocupava tanto com a minha mãe. Só que eu fui crescendo com aquele sentimento, né? De sozinha, de abandono. Tipo, sempre vou ser sozinha. Porque se nem minha mãe me quer, quem vai me querer, né? Beleza. Nisso, minha mãe teve mais dois filhos com esse marido dela. E adivinha? Ela deixou os dois com os avós. Pois é. Parece que, na verdade, ela queria ter uma vida de solteira. Sem preocupação. Sem nada do tipo, sabe? Só que, beleza. O tempo foi passando, eu fui crescendo. Quando eu fiz 13 anos, eu conheci um garoto na escola. E a gente começou a ser amigos e gostar muito do outro. E ali, eu aprendi e presenciei e senti o tanto que o amor era lindo. O tanto que o amor podia mudar a vida da pessoa. Eu não sabia o que era sentir aquele amor, né? Porque eu sempre cresci com o sentimento de abandono dentro de mim. Eu vivia assistindo vídeos, dia das mães. Sempre via, assim, as famílias juntas e tal. E eu sentia falta da minha mãe, sim. Por mais que eu tinha minha avó. Só que, com esse relacionamento, tudo mudou. Principalmente, quando ele me levou pra dentro da casa dele. Quando eu cheguei dentro da casa dele, a mãe dele, minha sogra, ela me abraçou, sabe? De uma forma tão maravilhosa. Me deu tanto carinho, tanto amor. Coisa que minha mãe nunca tinha me dado. Sabe? Ela realmente foi uma mãe pra mim, né? E, no caso, a minha sogra. E a gente foi crescendo com esse sentimento, né? Tipo assim, eu sou casada, tem nove anos com esse menino que eu conheci na escola. Ainda não tenho filhos. E o que que acontece? A minha mãe acabou separando do marido dela. E foi morar de novo dentro da casa da minha avó. E só quando ela voltou a morar dentro da casa da minha avó, é que ela percebeu e enxergou o erro que ela cometeu ao abandonar os filhos, todos os três, pra ficar com o cara. Entendeu? Porque era uma pessoa que realmente não valia a pena. Porque filha é pra vida inteira. Marido, infelizmente, não. Sabe? E ela começou a pedir perdão. Ela ainda pede perdão até hoje. A gente perdoou. Mas é óbvio que, por mais que a gente tenha perdoado, foi ela que escreveu essa história, né? A gente não tinha idade pra decidir o que a gente queria. Então, ela decidiu que abandonaria a gente. Então, a gente hoje sai com ela, se diverte, a gente brinca. Ela sempre chora, pede perdão, sabe? Ela parece que todo o tempo do mundo ela quer recuperar o tempo perdido. Ela quer recuperar o que ela deixou pra trás. E é óbvio que eu também. Eu fico com ela, eu quero recuperar o tempo perdido também. Quero aproveitar ao máximo a minha mãe. Mas não é a mesma coisa, né? Nunca vai ser. E o que isso serviu de lição na minha vida? Um espelho. Em vez de eu me sentir triste, me sentir pra baixo, o que eu sinto é que eu jamais vou fazer isso com os meus filhos. Eu jamais vou abandonar os meus filhos. Porque essa foi a minha história que a minha mãe escreveu. E se um dia eu tiver que escrever a história dos meus filhos, pode ter certeza que essa história vai ter eu o tempo inteiro do lado deles. É isso, né, gente? Adorei o fato de usar o termo a minha mãe quem escreveu a minha história. Porque até a gente começar a escrever a nossa história sozinho, a tomar as nossas decisões e escolhas, quem escolhe pela gente, quem responde pela gente, é o nosso responsável. No caso, se a mamãe abandona um filho, é essa a história que ela tá escrevendo, né? Infelizmente. E muito legal que ela conseguiu ter esse reflexo, né, de que ela nunca seria assim com os filhos dela. E ela conseguiu encontrar um cara na adolescência dela que ensinou pra ela o que era amor, que ela é casada até hoje com essa pessoa. E Deus é tão maravilhoso, porque vocês sabem o tanto que sogra é custosa, né? O tanto que sogra dá trabalho. Que ela pegou uma sogra maravilhada, que se encantou por ela, que deu carinho e amor pra ela. Então foi uma segunda mãe, né? E achei muito bacana essa história. E... É isso. Se você já passou por isso, também me manda. Se você estivesse no lugar dessa garota, comenta aí o que você faria, como você reagiria, se você perdoaria sua mãe, que a gente tem que perdoar sim. E é isso, tá bom? Manda sua história, vai estar na capa do canal, a opção. Curta, comenta, compartilha. Um beijo e até o próximo vídeo. Eu nunca gostei da minha genitora. Genitora, a pessoa que me geriu, a minha mãe. Pois é, talvez não gostasse dela, porque desde criança, ela sabia da minha sexualidade e me tratava diferente dos outros irmãos. Quando eu fiz 12 anos, meu pai acabou descobrindo que ela tava traindo ele. Logo, meu pai, uma pessoa que sempre trabalhou muito pra dar uma vida muito boa pra gente. Na hora da separação, eu, dos cinco filhos, eu fui a única que quis morar com ele. E a gente mudou pro interior de São Paulo, eu deixei toda a minha vida pra morar com ele. Só que chegando lá, meu pai acabou casando com outra mulher e era um pouco difícil pra eu conseguir conquistar o que eu queria, estudar e trabalhar. Então, eu resolvi voltar pra casa que o meu pai deixou, né? Porque a casa que o meu pai deixou, que minha mãe morava com os meus irmãos, na verdade, sempre foi nossa, dos filhos. Ele sempre disse isso. Então, eu voltei lá, eu tinha meu quarto e tal. Eu arrumei um emprego, comecei a trabalhar. E com o meu cartão alimentação, eu sempre ajudava em casa, ajudava com as despesas. Sempre era o que trabalhava e estudava. E o meu irmão, eu tinha um que era mega preguiçoso. Dormia até duas horas da tarde, não trabalhava. A minha irmã ficava usando maconha dentro de casa com o namorado dela e com o meu irmão. E eu não tava mais aguentando aquela situação. Minha mãe não falava nada, não fazia nada. E além de tudo, implicava muito comigo. E eu já tava ficando chateada e saturada daquela situação. Até que teve uma vez que eu cheguei em casa e eles estavam lá, todo mundo fumando, com aquele cheiro dentro de casa. Eu tava, eu tava suportável, aguentar aquilo. E eu fui falar coisa pra minha irmã. Sabe o que aconteceu? O namorado da minha irmã mais novo, junto com a minha irmã mais nova, e o meu irmão mais velho, os três, vieram pra cima de mim. Começaram a me humilhar, falar várias coisas pra mim, tal. E na hora, o meu cunhado me agrediu, ele me deu um soco. Na hora que ele me deu um soco, eu liguei pra polícia. E a polícia veio. E sabe o que a genitora fez? Ela falou pra polícia que a culpa era toda minha, que eu era a pessoa que causava toda briga, que eu era o implicante da situação. Eu nunca tinha sido algemada na minha vida. O policial me algemou. Eu chorei tanto, de tristeza e de vergonha, sabe? Do que tava acontecendo. O pior é que quando eu cheguei lá na delegacia, eu falei tudo que tava acontecendo, e eles viram que não era nada demais, me deixaram ir embora. Quando eu cheguei em casa, minha mãe falou que tinha ligado pro meu pai e contado o que tinha acontecido. E que meu pai mandou eu caçar meu rumo, que não era pra eu ficar ali. E eu fiquei com tanto ódio, com tanta raiva, sabe? Porque assim, a minha única preocupação na minha casa era com o meu cachorro. Eu tinha comprado um show show, porque era a única coisa que eu conseguia dar amor e receber amor. Eu sofria muito com falta de amor e atenção e carinho da minha família e dos meus irmãos. Então, eu lembro que quando meu pai pediu pra eu sair, não tinha como eu levar meu cachorro. E ele ficou. Aí eu fui, mudei pra casa da minha irmã. E acaba que ali, eu perdi meu emprego, eu fiquei um tempo sem estudar, porque eu mudei de localização. Então, minha vida virou de cabeça pra baixo. O fato é que a minha irmã era casada e tinha três filhos. Morava num apartamento de dois quartos. Era muito pequeno pra mim ali, sabe? Não me cabia. Com o tempo, eu não tava mais aguentando a situação, ficar desempregado, nem saber o que ia acontecer comigo e liguei pro meu pai. E quando eu liguei pra ele, eu acabei descobrindo que, na verdade, meu pai não sabia de nada que tinha acontecido. Ele não sabia do cunhado, não sabia da agressão, não sabia da delegacia e ainda descobriu que era mentira. Minha mãe nunca ligou pra ele. Ele nunca falou pra minha mãe que era pra eu caçar meu rumo. E falou, volta pra casa que aquela casa é sua. Falei, então tá. Quando eu cheguei em casa, minha mãe já veio pra cima de mim querendo me agredir, sabe? Ela e a minha irmã mais nova. Eu peguei o telefone, liguei pro meu pai na hora e falei o que que tava acontecendo. Minha genitora tomou o telefone da minha mão e falou, olha só, ou sou eu e os meninos ou essa filha é sua aí. E o meu pai falou, olha só, é ela, tá bom? Sai todo mundo da casa e deixa ela. Tô cansada dessa bagunça, tô cansada de vocês, vocês são um bando de preguiçosos. Porque o meu pai conhecia a mãe que eu tinha e conhecia os filhos que tinha também, sabe? Os preguiçosos que só queria fumar na vida. E assim foi. Eu lembro que eu voltei na casa da minha irmã pra poder buscar o resto das minhas coisas. Quando eu voltei pra casa, ela tinha soltado o meu cachorro, o show show, na rua. Ela soltou. Era o único ser com o qual eu recebia amor e eu dava amor, sabe? O único ser com o qual eu me importava, com o qual eu gastava o meu dinheiro. Eu chorei tanto, eu procurei feito louca, desesperada, em tudo quanto é lugar. Eu não encontrei o meu cachorro. Depois de mais ou menos uns cinco dias, ela e os meus irmãos mudaram e eles foram morar em Uberlândia, em outro estado e me deixaram na casa sozinha. naquele momento eu agradeci muito. O fato é que a casa era muito chique e ela saiu sem pagar energia, sem pagar água, sem pagar nada, sem pagar a TV, sem pagar nada. E eu comecei a ficar no escuro, desempregado, sem saber o que fazia da minha vida. E, poxa, meu pai já tinha me dado a casa, então eu não queria que ele pagasse as contas, sabe? Até porque ele se ofereceu pagar a água. Então, eu às vezes dormia, tomava banho na casa de algumas amigas pra poder tomar um banho mais quente, sabe? E tava vivendo assim. E ali eu comecei a orar, sabe? Eu fiquei quatro meses vivendo no escuro. Quatro meses sem energia porque eu não tinha emprego e eu não tinha dinheiro, sabe? E o dinheiro que meu pai me dava eu comprava comida, não dava pra pagar tudo. As despesas eram muito altas. E eu pedindo pra Deus me dar um bom emprego, pelo amor de Deus, Deus me ajuda, me ajuda. E acabei conseguindo. Eu entrei numa empresa e aí no meu primeiro salário eu já consegui pagar as contas que estavam atrasadas e de pouquinho a pouquinho meu quarto já era mobiliado. Aí eu comecei a mobiliar o resto da minha casa. Eu comprei o primeiro sofá, comprei um fogão, eu comprei uma geladeira. Meu pai me deu uma televisão, sabe? E ali a minha vida foi fluindo. No final das contas eu escolhi fazer faculdade de pedagogia que era uma coisa que eu sempre sonhei em atuar. eu fiz faculdade, me formei. Hoje eu moro na mesma casa com tudo mobiliado, sou formado, tenho meu escritório e o meu pai que sempre me apoiou, sempre me ajudou e ele sempre soube da minha sexualidade. Ele foi na minha formatura enquanto a minha genitora, ela não foi convidada, eu não falo mais com ela, eu nem lembro que ela existia, eu nem lembro que ela é minha mãe na verdade. então eu aprendi a dar valor em quem me valoriza e a única pessoa que me valoriza nessa história era o meu pai. Oi, 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 my cats, tudo bem com vocês? Bom, gente, essa história a gente infelizmente fala muito sobre aceitação, né? Infelizmente a mãe desse garoto, que na verdade é um garoto que me contou essa história, eu tentei trazer ele pro lado feminino, espero que eu não tenha errado nenhuma parte do vídeo e foi muito triste pra ele, né? Sofrer todo esse preconceito com a própria mãe, mas graças a Deus ele tinha o pai que deu todo o apoio do mundo, era a pessoa que hoje é formada, tem a casa própria, vive bem, mas foi complicado, né, gente? E tá ali um ensinamento muito legal, a gente tem que dar valor em quem valoriza a gente, ele deu mais atenção pro pai que sempre tava ali do que pra mãe que ficava humilhando e maltratando, entendeu? E é isso, vocês já passaram por isso? A mãe, o pai de vocês já negaram vocês por algum motivo? Já deixaram de aceitar vocês pelas opções que vocês escolheram ter? Seja de trabalho, seja de relacionamento, me manda a sua história, vai na capa do meu canal, lá vai ter uma opção enviar história, deixa nos comentários o que você faria no lugar desse, dessa pessoa, no lugar desse pai, tá bom? E é isso, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, me segue nas redes sociais, um beijo e até o próximo vídeo.